7h44 8h44 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 9h44 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 10h44 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 11h44 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 10h44 10h44 11h44 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 12h44 12h44 11h44 10h44 12h44 11h45 12h44 12h44 13h44 13h44 14h45 14h45 15h45 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 dele, eu e todos os meus amigos, certo? O pior de tudo é que meus amigos chegavam assim e diziam, meus pesos, o que você fez para o Requião, o Requião fez para você. Quer dizer, o Requião não sabe ser amigo dos companheiros, ele massacra os companheiros, e isso não se faz em política. Deu para você sentir, todas as vezes que você é candidato, tudo foi bem votado, porque sempre considero meus amigos, meus companheiros. Agora, a Secretaria do Meio Ambiente foi até a sua propriedade, com a polícia, houve lá a tentativa de embargar a construção da usina, como é que ficou no final essa história? Não, a usina estava completamente terminada, não tinha mais o que terminar, só esperar encher de água. O senhor está falando da eleição de 85, o senhor participava da eleição de 85 com essa camisa vermelha, o senhor usa sempre camisa vermelha, por quê? Você sabe que o vermelho é uma cor que ninguém pode, você veja uma coisa, você não consegue usar, olhar no sol de manhã cedo com o inácio, consegue, não consegue, então o vermelho é uma cor vibrante que você nunca pode com o vermelho. Faz parte do marketing político, então? Faz parte da minha vida usar o vermelho, porque o vermelho é uma cor vibrante, eu não gosto de usar uma pessoa cruz do preto, é um azar na vida da pessoa, a cor que deve-se usar é azul, vermelho, verde. Agora, seu Bento, apesar de você ter essa imagem, essa imagem de ser um homem temido na região, por outro lado, o senhor toca sanfona, o senhor tem a sua missão de rádio e lá o senhor faz o seu programa tocando sanfona ao vivo. Aí é um passatempo já, onde o senhor até já gravou uns discos, né? Você sabe que você pode estar, às vezes, estourado assim, depois de você, às vezes eu ponho uma música, uma fita que eu já tenho gravada, fico escutando assim, aquilo parece que é a mesma coisa que você conseguir uma vida nova dali pra frente. Em vez de brigar com os inimigos, o senhor desabafa na sanfona, então? Exatamente, na sanfona. Agora, a sua cidade tem aí uma série de problemas, é o problema que não tem saneamento, não tem água, as escolas estão em péssimo estado, né? O senhor acha que vai poder resolver tudo isso, vai cuidar das empresas ao mesmo tempo? Como é que o senhor vai se dividir pra atender? Bom, as minhas empresas, a minha equipe de empregados que eu tenho, eu... Olha, eu vou dizer uma coisa, Vila. Os meus empregados são os donos da empresa, não sou eu sozinho, são eles os donos da empresa. Porque se você tem uma ideia, eles trabalhavam de dia e à noite eles iam fazer política. Todos os meus empregados. Quer dizer, o maior carinho, quando eu cheguei na segunda-feira, lá de tarde, que eu cheguei lá, tava todo mundo reunido lá, foi uma alegria deles, teve gente que chorou de alegria pela nossa vitória. E o senhor garante que a população votou no senhor porque gosta do senhor, não é porque tem medo, não. Realmente, porque eles sentem em mim, na minha pessoa, vê, ele está aqui o jornalzinho, gostaria que você mostrasse os comícios que nós fizemos aqui, o povo, como o povo aparecia nos comícios e vinha, o povo, eu nunca desprezei o mais humilde, o mais pobrezinho, sempre cumprimentando. Você contar um caso pitoresco, chegamos na casa de um pobrezinho, eu fui lá e passei, café, tomem um café, sentei, o estado não tinha nem uma cadeira para sentar, sentei numa caixa assim, conversando com ele, eu saí assim, o pessoal saía assim, quando eu saía assim, o povo estufava o peito e enchia a boca, se Deus quiser o nosso prefeito. Ele sentiu em mim uma segurança e uma firmeza, e tenha certeza que Rio Branco do Sul ganhou um dos maiores presentes na vida deles, do povo rio-branquense, porque nós vamos administrar Rio Branco do Sul, aquilo que nós sabemos fazer na nossa empresa, nós vamos fazer lá. Tá bom, senhor Bento, vamos esperar então para ver o que é que o senhor vai fazer nesses quatro anos na Rio Branco, muito obrigado pela presença com a gente aqui no Bom Dia Paraná. Muito obrigado, eu e o Canal 12, a Rede Globo, grande rede, que eu tenho uma grande admiração, o doutor Francisco da Cunha Pereira, e que consiga sempre melhorar cada vez mais a sua programação, que é o que nós desejamos, tudo aquilo que for de bem para a frente, terá sempre o nosso apoio e será sempre aplaudido. Obrigado pela presença com a gente. Aeroportos. Operam visualmente nesta manhã os aeroportos de Maringá e Foz do Iguaçu. Os aeroportos de Londrina e Curitiba operam por instrumentos.